Agora, você que acompanha aqui o nosso SBT Interior, no comecinho do mês a gente mostrou a situação de moradores do bairro Esplanada, em Aracatuba. Poeira tava tomando conta de tudo, viu? As casas ali estavam completamente empoeiradas, os carros passavam, subia aquela nuvem de poeira, a saúde de muita gente tava ficando prejudicada. Pois é, o que aconteceu? Choveu, né? Poeira diminuiu um pouco, mas surgiu um outro problema. Conta pra gente que problema é esse, Márcio Adalto. Boa tarde. Casa Grande. É só cair a chuva que a situação fica ainda pior. Poeira dá lugar ao barro. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Eu vou pedir pro Marco Leandro mostrar pra gente. Olha a situação dessa rua. Impossível transitar por aqui, seja de carro ou a pé. E o pior é que na última sexta-feira a prefeitura veio e jogou mais terra, o que agravou ainda mais o problema. Quem chamou a nossa equipe foi a dona Leonice. Dona Leonice, sexta-feira já teve carro atolando aqui. Sim, já o carro do lixeiro atolou. Então tá uma coisa assim fora do comum. E choveu no final de semana. E choveu no final de semana e a rua tá nessa situação aí que você tá vendo. Mas carros atolaram no domingo, como é que foi? Carro atolou, carro do pastor atolou aqui, o lixeiro atolou em frente da minha casa, meu gerro atolou na frente da casa do meu filho. É atolado toda hora. Carro tá atolando toda hora. O curioso de toda essa situação, pra quem tá em casa entender melhor a gente, é que na década de 90, a prefeitura veio, procurou os moradores e cobrou deles o asfalto, a sarjeta. E sobre essa cobrança, eu vou conversar aqui com o nosso amigo que é morador aqui também. Aqui na mão dele está o boleto. O último vencimento foi em 1992. Pelo que que eles pagaram? Justamente pelo asfalto, guias e sarjetas. Isso em 1992. Há 10 anos, já que o problema estava se arrastando, eles decidiram então fazer um abaixo-assinado. Toda vizinhança aqui fez um abaixo-assinado, reclamando justamente que eles haviam pago o asfalto que não havia chegado naquela época. Mas até hoje, cadê o asfalto, né? Até hoje não veio e a gente é um transtorno. Quando é sol, é poeira. E quando é chuva, é essa lama aí. Então, nós estamos aqui, todos, vários moradores viram a presença da nossa equipe e decidiram se juntar justamente porque é revoltante viver nessa situação. Nós vamos conversar com eles. Como que é na frente de casa um barro desse? Não, é insuportável. Eu fui sair com o meu carro sábado, fiquei atolada aqui, ó. Olha a lama. Eu cuido da minha tia, que é cadeirante, pra sair pra levar ela médico. É horrível. É horrível. Você tem que ficar aqui, ó, preso. Preso é a palavra certa, porque sair de casa é um risco? É um risco, né? O meu menino mesmo foi de semana, ele trabalha em brigui, né? Aí pra tirar a moto da área, ele quase que cai ali, ó, e machuca tudo por causa desse barreiro. O carro do meu vizinho também ficou atolado ali na frente da minha casa. Tá certo. Eu agradeço a participação de vocês, moradores. A prefeitura deu uma resposta, disse que o asfalto não existe aqui, porque eles estão esperando o recurso do governo estadual para fazer a obra de instalação da galeria pluvial, que é a água de chuva. Mas daí fica a pergunta, Casa Grande, por que que eles estão esperando o governo estadual, mas não esperaram pra fazer esse pagamento? Os moradores já pagaram o asfalto, a sarjeta, a guia, tudo aqui há mais, há quase 20 anos. E a outra questão, não pode fazer asfalto aqui, mas temos bombeiros, temos polícia e temos o asfalto que chegou ali na esquina. É com você, Casa Grande. Olha, chegou ali na esquina e esse pedacinho, vou pedir pro Marco Leandro mostrar o lamaçal que tá, gente. É a mesma rua. Não vem com desculpa falando que não tem informação ou então que acabaram de assumir a prefeitura? Não adianta, uma administração quando assume pega toda a herança do passado. E essa herança é aquela herança maldita, né? Desculpa a palavra aí pra você, mas é uma situação que todo mundo fica nervoso, viu? Olha só, gente. Imagina alguém. Alguém passa mal, tem que chamar o SAMU. Você acha, realmente acha que a ambulância vai conseguir chegar até a casa do morador nessa situação? Das duas, uma. Ou vai com a máquina empurrando na lama, corre o risco de atolar. Ou então a ambulância chega e depois não consegue sair do lugar por conta de toda essa situação que nós estamos vendo. Tá observando o carro saindo. Você percebeu? Ele observou que tinha esse lamaçal, que tinha essa piscina de lama, deu meia volta e foi embora porque justamente não dá pra seguir desse jeito. Márcio Adalto mostrou pra gente um detalhe importante. Pode voltar pra mim aqui. Mostrou um detalhe importante na relação daquele comprovante. O comprovante de pagamento do recolhimento aí do valor pra fazer a construção das guias e também do asfalto. 20 anos se passaram. Se você colocar todo esse valor numa poupança, que seja pra render, olha, poderia estar tudo pronto, poderia ter feito até o recapiamento, né? Porque passou tanto tempo e até agora não conseguiram resolver a situação como essa. Prefeitura tem que acordar, viu? Tem que acordar e resolver o problema dos moradores. Esse é apenas um de vários pontos críticos da cidade que precisam de atenção sim e a gente continua acompanhando. A gente foi lá no dia que tava seco com o poeirão. Foi agora com essa chuva de lama. Eu quero voltar lá, mandar a nossa equipe voltar lá o dia que tiver resolvido, né? Eu espero que eu esteja aqui ainda. Não adianta resolver daqui 20, 30 anos que os moradores não aguentam mais a situação não, viu?